Ela cresceu tanto em tamanho, espaço interno e tecnologia. Veja agora a avaliação da nova Volkswagen Tiguan ao Space 1.4 TSI 2019. Fala pessoal, tudo bacana? Bom, estamos aqui dentro da nova Volkswagen Tiguan ao Space 2.0 TSI 2019 na versão Comfortline. Essa aqui é a chave do modelo, chave canivete nessa versão aqui ainda. A gente possui aqui a função de destravamento, travamento das portas e claro, a abertura elétrica do porta-malas. Lembrando que a versão R-Line, aí sim ela vai vir com a partida no botão. Bom, pra ligar aqui a Tiguan ao Space, você só coloca a chave aqui na ignição, claro, pisa no freio e o veículo já se liga. Bom, você vê que o volante, esse sim, é igualzinho do Golf e do Jetta. Por que que nos vídeos, por exemplo, do Polo ou do Virtus, do Up, eu não falo que ele é igual do Jetta, do Golf, enfim. Porque assim, você vê que o couro é diferente, mas aqui na Tiguan o couro é igualzinho dos carros mais premium. Você tem ali o Golf, o Jetta e demais Passage também, né, demais outros modelos da marca. O volante é muito bonito. É aquele padrão que a gente possui os comandos do computador de bordo, desse lado aqui do piloto automático, e aqui embaixo tem alguns comandos da central multimídia, né. Claro, aqui atrás os pedal shifts, né, aqui você aumenta e aqui você diminui uma marcha. E claro, ele também já possui a regulagem tanto em altura, quanto em profundidade da coluna de direção. Aqui na arte de seta a gente possui a função de segurança. Pisca aí três vezes caso você enganar corretamente. E pra você acionar o forwalk, você só vem aqui e dá um toque aqui pra trás. Pra desacionar ele, só mais um aqui pra frente. Já aqui na arte dos limpadores, a gente possui a função dos intermitentes variáveis e ele também já é automático. Como essa versão aqui da Tiguan é com o FastLine, você vê, claro, já não vai ter o painel totalmente digital, como é na versão Highline, né, perdão, Highline, né. Mas, em contrapartida, pelo menos a gente já possui os computadores de bordo aqui no centro. Ele pelo menos já é colorido, mas, e claro, também ele já mostra as informações bem precisas, né, e claro, as necessárias também. Bom, passando aqui pra aula, a gente possui diversas abas, como por exemplo, estado do veículo, dados de viagem, navegação, áudio, telefone, ele volta aí pro começo, né. Aqui no estado do veículo a gente possui a pressão dos pneus, lembrando que você consegue tá trocando ali se você quer colocar PSI, bar, enfim, né, mais outras unidades métricas, né, que eu já mostro melhor pra vocês. Aqui no lado a gente possui os dados de viagem, são dados até bem legais, a gente possui, por exemplo, ali, velocidade em digital, passando aqui pra baixo a velocidade média, o percurso percorrido, tempo de viagem, autonomia do tanque, consumo médio, consumo de gasolina instantâneo, temperatura do óleo, e ele volta aí pro começo, né. Passando aqui pra aula também a gente já possui a questão da navegação, isso aqui é legal porque, bom, eu marquei um destino no GPS, da central multimídia, e ele vai me mostrando aqui, ah, vira à direita, em 200 metros, por exemplo, ou seja, ele vai te mostrando aí qual percurso que você tem que tá percorrendo pra tá chegando no seu destino, né. Passando aqui pra aula também o áudio, a gente consegue tá trocando a rádio, que tá tocando por aqui também, a música, né, e demais conexões que estejam estabelecidas, e passando aqui pro lado a gente tem o telefone, né, se você estivesse com o celular conectado, com a lista de chamadas já ativada, ele já vai aparecer aqui todos os seus contatos, e você consegue tá ligando pra alguém diretamente do painel de instrumentos. Então, basicamente, este daqui é o painel de instrumentos da nova Tigua Allspace Comfortline. Aqui na porta da Tigua, a gente possui todos os idos elétricos com a função toque, tanto pra descer, quanto pra subir. Aqui atrás eu bloqueio dos ríos traseiros, lembrando aí que só eu consigo tá mexendo, quem tá lá atrás não consegue, e aqui na frente é a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, né. Você consegue tá regulando ele tudo por aqui, e também rebatendo ele por aqui, né, você coloca nessa função aqui, ó, girei aqui, o retrovisor já se rebaixa aí pra você, é, tá colocando o carro numa vaga de garagem, até mesmo se quiser deixar na rua, isso aqui é uma coisa muito boa de tá se habilitando, né. E se você deixar nessa outra parte aqui, ele vai tá aquecendo o retrovisor, quando tá um dia muito quente, né, o retrovisor tá embaçado, você deixa aqui, ele já vai tá desembaçando normalmente. Aqui a gente possui destravamento também, destravamento das portas, e aqui também na frente a gente possui, claro, o acionamento das luzes, né, com o farol desligado, o farol automático, o farol leite, o farol baixo e o farol alto, que fica localizado na parte de seta, né. Pra ativar o farol de brilhanteiro e traseiro, você só puxa aqui e ele ativa os dois, né. Aqui embaixo também a gente já possui essa gavetinha, que inclusive, ela tem duas curiosidades. Antigamente ela tinha meio que um ressalvo aqui, você puxava e ela vinha, né. Agora o botão é dentro dela mesmo, então você só puxa aqui e ela já vem, né. Mas em contrapartida, galera, eu não sei se vocês se recordam, mas por exemplo, no Passat, ela era toda acolchoada aqui, né. Hoje em dia aqui na Chico Girl, eu achei que eles iam permanecer com isso daqui, mas não, eles acabaram tirando. Mas em contrapartida, eles tiraram, digamos que o acolchoamento daqui, e colocaram aqui em cima nesse porta-objetos que tem aqui, né. Você levanta aqui, você tem esse porta-objetos aqui, que aí sim ele vai ser todo acolchoado com um acabamento muito bom pra não tá dando barulho. Bom, galera, a gente pôde vir aí um pouquinho da qualidade do sonoro do novo Volkswagen antigo Allspace 2019. Qualidade realmente absurda, eu não tenho nem o que falar. Mas, aliás, tem uma coisinha a ser comentada aqui, na minha opinião, faltou um pouquinho de grave aí. Não sei se é porque é a minha configuração que eu coloquei um agudo e um médio bem alto também, e o grave também, no caso, bem alto, né. Mas, enfim, se você saber regular bem, aí se você entende de som, vai dar pra tirar uma potência muito boa desse som aqui da Volkswagen, né. Bom, a Sentara Multimídia, olha, eu não tenho nem o que falar, ela é esplêndida, tá. Meu, ela é muito legal, muito boa mesmo, ela é esplêndida, como eu falei pra vocês. E, cara, a qualidade, você vê que, ó, a fluidez que ela tem, é, meu, é excepcional. Olha só, a fluidez pra mexer, é, nossa, é absurdo, é muito legal. E, assim, a gente possui, claro, as funções simples, além dos botões aqui do lado, que, inclusive, são touch, tá, você aperta aqui, você vê que eles são todo touch screen. É, você tem também esse menu que vai possuir as informações em si, né. Rádio, mídias, que é o que a gente tava antes, né, aqui em rádio também, AM, FM. As mídias, o legal é que, olha só, galera, vamos ver aqui em fonte, ó, olha só, a gente tem CD, cartão SD1, cartão SD2, USB1, USB2, rádio Bluetooth, auxiliar e, no caso, Wi-Fi, né. Cara, tem muita conexão nesse carro, é uma coisa absurda. E, meu, cara, pra você viajar isso aqui ouvindo uma música, é, nossa, sensacional. Aqui, navegação também, a gente tem que colocar, é, o cartão que já vem, no caso, quando você compra o carro lá no USB, mas, enfim, a Volkswagen te dá isso mesmo, né. O trânsito também é uma função que não funciona no Brasil, infelizmente. Telefone, a gente possui aqui pra você tá fazendo discagens, né. Diferentemente do Polo, que, se não me engano, são só quatro favoritos, aqui você consegue colocando, aqui você consegue tá colocando cinco mais um SOS, né. Pra discar também, você só vem aqui e bota o número, é, que você quiser discar por aqui. Veículo também, isso aqui é legal. Bom, é, muita gente só mostra pra vocês isso daqui, né. Você só vem aqui e ele só mostra isso daqui, desde o abastecimento, também ao longo prazo. O que é legal, galera, é que não é só isso daqui. A gente possui, claro, desde a partida e também a função do longo prazo, desde o abastecimento, também ao longo prazo, que seria, digamos, que um computador de bordo aqui na central. Mas o mais legal de tudo isso é que você vem aqui embaixo em seleção e a gente possui outras funções. E tem desconforto, por exemplo. Ele vai te mostrar quanto que o ar-condicionado tá consumindo, em quantas horas, né, enfim. Aqui na seleção também, ó, o treino do Think and Blue. O que é legal é que isso daqui, digamos, que te incentiva a economizar mais combustível. Além dele te mostrar isso daqui, é, digamos que é um blue score, né, que você, que você consegue tá vendo ali, é, quanto que você já gastou de combustível, né. Cara, tem muita função. Você vem aqui, ó, no Think and Blue. E ele te mostra aqui algumas, é, no caso, algumas dicas, né. Ele também tem um textinho, toda a animação, cara, é sensacional, muito bom isso daqui. E, meu, pra se divertir aqui, você passa horas lentos daqui e é muito legal, né. Bom, aqui embaixo também a gente possui, também, claro, o estado do veículo, né. Se ele tivesse alguma anomalia, por exemplo, ah, pneu furou, gasolina, o combustível tá baixo, enfim. Ele vai te mostrar tudo por aqui. Voltando aqui no menu, a gente também possui a função do App Connect, né, Android alta, Procreplay e também o Mirror Link. E a Volkswagen Mídia Control, que no caso seria, é, questão do Wi-Fi, né. Passando aqui pro lado, configurações de som, é, a potência do ar-condicionado, né, você vê também aqui, é, digamos que basicamente aqui seria um controlador do ar-condicionado aqui na central multimídia, o que eu fiz aqui ele vai te mostrar aqui em cima também, ó. Consegui tá controlando tudo por aqui. Menos ventilação, mais ventilação, temperatura mais alta, é, mais fria, mais quente, né. Eu consigo tá regulando tudo por aqui, pra sincronizar, enfim, ainda mais funções. E, claro, também, por último, mas não menos importante, as configurações também aqui, as imagens que você conecta através aí do, 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 do cabo, né, com o Apple CarPlay e outra mesmo, o Android alto. As configurações, uma coisa legal também, tela, hora e data, unidades de medida, configurações. E o que é legal também, é que geralmente a Tigua, outros carros, elas vêm com as medidas do México, né, ou seja, é, litros por quilômetro, ou seja, você só vem aqui, consome combustível, bota o quilômetro por litro, ou demais aí, é, funções que você quiser, né, milhas por galão, dos Estados Unidos ou até mesmo aí da Rússia, né. E também, pra desativar o controle de estabilidade de tração desse carro, você vê aqui em Car, é, daí você vai vir aqui nas configurações, e vai vir aqui, ó, em SC, daí sim você desativa tudo por aqui. E aqui dentro também ele tem assistência do condutor, né, demais aí configurações do motorista. Aqui embaixo, ar-condicionado do modelo, é, digital de três zonas de climatização, é, duas aqui na frente e uma lá atrás, que eu já mostro melhor pra vocês. A gente possui a função automática, o menu dele, que você vai vir aqui direto pra central multimídia, estimação dianteiro, traseiro, Max AC, o ar-condicionado mesmo, aqui você aumenta e diminui a ventilação, aqui a temperatura dos dois lados, e o que é legal é que ele é bem preciso, né, você vê que ele já mostra aqui, e até mesmo lá em cima também. Aqui esse método do banco, pros dois lados, né, e as posições, claro, aí que você consegue estar escolhendo pra você também aqui, o reciclador do ar-condicionado. Aqui embaixo a gente tem que possuir as duas entradas USB, entrada auxiliar e também a portinha 12V. Não sei se é só esse Atigo aqui ou é outros modelos que ele tá vindo sem o tampão, mas enfim, né, querendo ou não, fica feio, só que, na minha opinião, pode ser só dessa unidade aqui que tá sem o tampão. Pequeno porta-objetos aqui. O câmbio, o aclamado câmbio da Tiguana, ele permaneceu aí o DSG. Cara, um câmbio muito bom, apesar de ter muita polêmica e tudo mais, mas é um câmbio que troca as marchas muito rápido, e, nossa, esse é sensacional, esse câmbio aqui também, ele é o mesmo que o Golf GTI. E a gente também possui, aqui, claro, a função da ré, com câmera de ré, mas, infelizmente, ele não te acompanha no ângulo de viragem, né, isso aqui é um pecado do carro. Claro, a função do neutro e também, claro, aqui a função drive, né, também o modo esporte, que você só toca pro lado aqui e já tá no modo esporte. Aí pra você trocar de marcha também é só ir pra frente e pra trás, né, pra frente aumenta, pra trás diminui. E, perdão, tá, pra ativar o modo esporte, você só vem aqui e dá mais um toque pra trás quando o carro estiver em funcionamento. E aqui do lado a gente também possui o freio de mão do modelo, que ele já é automático, né, você vê que soltou aqui, pra puxar também é só dar mais um clique. Auto Hold ativa e desativa por aqui, o Auto Start Stop também você consegue ativar e desativar por aqui, e aqui também o barulhinho do sensor de estacionamento você ativa ou desativa por aqui. Aqui também um pequeno, no caso dois porta-copos, né, isso daqui você ganha de gring. O painel de instrumentos da nova Tigua, All Space, ele mudou totalmente da versão 2016-17 da Tigua convencional. Cara, é um painel totalmente novo, muito mais agradável, e também você vê que ele tá muito mais moderno. Eu gostava muito do painel da antiga Tigua, só que esse aqui, nossa, superou, realmente ficou muito bacana. Uma coisa legal, aqui em cima a gente possui esse pequeno porta-objetos, o que é interessante e até curioso, é que ele mantém esse mesmo acabamento aqui do painel, que inclusive é todo soft touch, você vê que aqui em cima é todo soft touch. O painel de porta também, ó, tudo macio aqui, couro aqui também está presente nessa parte aqui, mas aqui na frente, o plástico duro já. Bom, aqui no porta-lubas do modelo, você vê aqui que ele desce suavemente, a gente possui desqueteira, com as duas entradas pra cartão SD, ali embaixo também em cima pra CD, né, ele é bem grande até, e outro ponto positivo dele é que sim, ele já é refrigerado, né, que sim você consegue tá abrindo e fechando a saída de ar aí do modelo. Os bancos do Tigua são elétricos somente pro motorista de transversão aqui, e eles possuem uma aba lateral muito boa, ele é bem confortável também, e essa costura aqui, no caso com essa linha branca também, é muito bonita, dá um toque de esportividade a mais pro carro, né. Você também consegue tá regulando aqui o encosto de cabeça, um pouquinho mais pra frente ou mais pra trás, é uma coisa muito boa também pra você que quer dormir aqui, né, se quiser ficar um pouquinho mais acordado, a cabeça um pouquinho mais pra frente, vem aqui, ou se quiser dormir, dá uma relaxada a mais, bota aqui tudo pra trás, né. Vale ressaltar que o banco do motorista já possui regulagem elétrica, aqui você vem pra frente, pra trás, a regulagem do encosto também, de altura também já está presente, né, também nessa parte da frente e de trás, a lombar também você regula por aqui, e aqui em cima a gente também já possui a questão da regulagem, é, no caso com três memórias, né, aqui você coloca na memória 1, 2, 3, e pra acertar você só regula, e vem aqui e seta a memória, né. O plafoneer central do Estigo All Space, ele é muito legal, você vê que todas as luzes já são em LED, né, isso é uma coisa muito boa aí do carro, o espelho também já é de bordo infinito, igual da Q5, da SQ5, do TT, e lembrando que aqui em cima a gente possui é o fechamento da cortina de teto solar, e aqui também a gente consegue estar abrindo o mesmo, né. E lembrando que se você vir aqui e dar mais um toque, ele vai abrir aí mais um pouquinho, é, fazendo assim a sua abertura máxima no teto solar. No CrossFox, porém sempre achou o preço do modelo muito elevado, essa daqui pode ser a sua nova opção. Acompanha agora a aplicação do CrossFox. Ô, fala aí, bom pessoal, tudo bem? É, o que que eu tô fazendo? Bom pessoal, o espaço traseiro aqui da Nova Tigo All Space é ótimo, vocês viram aí, que eu até fiz uma brincadeira aí vendo o vídeo aqui do canal, e vocês viram aqui que, bom, não tem nem o que falar, o conforto aqui atrás é absurdo, meu, a mesinha aqui, um porta-copos aqui, e também um apoiador de braço, meu, formam aqui um casamento ideal pra você viajar, é absurdamente o conforto também. Meu, olha só, eu consigo estar dobrando a minha perna, eu tenho mais ou menos 1,65m de altura, e o banco também já tá, já tá regulado pra uma pessoa de 1,70m mais ou menos. Cara, meu, tô, tô tranquilo, tô suave aqui, e o espaço é muito bom, eu consigo ver um vídeo aqui, ele até, o que é legal também, é que ele tem meio que um ressalvo, então você só coloca o celular aqui, meu, consegue ver num vídeo, vendo uma foto, sei lá, meu, o que você quiser numa viagem, isso aqui é perfeito, é ideal, e essa mesinha também é muito legal, porque assim, você consegue estar regulando ela, né, ela vai estar dobrada aqui, aí você vai fazer o seguinte, você vai puxar, e vai pensar, putz, estraguei, porque ela não vem mais, e também ela não volta mais, mas aí você vai ter que fazer o seguinte, ela tem um botãozinho aqui, você só puxa, aí sim você consegue estar regulando, ou até mesmo voltando ela aqui, né, então eu consigo estar colocando ela aqui, e, meu, comer aqui é muito bom também, pra você ver um vídeo, como eu falei pra vocês, e até mesmo se você quiser colocar um copo, você pode estar colocando tanto aqui, ou até mesmo você puxa aqui do lado, e bota aqui do lado, a sua garrafinha, o copo, né, ou o que você quiser estar bebendo, o espaço traseiro em si, ele é ótimo, eu tenho mais ou menos um 65 de altura, meu, sobra aqui mais de um palmo aberto de distância, é absurdo, realmente é muito confortável, mas assim, bom, como esse carro aqui é sete lugares, digamos que, eu vou levar a gente lá atrás, e o pessoal está muito apertado, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a alavanca aqui, do banco que está aqui, e eu puxo pra frente, consigo estar regulando, aí, bom, se o pessoal lá atrás está bem confortável, eu puxo mais um pouquinho pra trás, eu consigo estar regulando isso, do meu jeito, e, cara, eu estou fazendo uma viagem muito longa, eu estou com muito sono, e eu preciso descansar, o banco está mais ou menos assim, né, cara, eu preciso descansar, puxo a alavanca aqui do outro lado, e reclino aqui o banco, aí sim, meu, boto meu travesseirinho aqui, enfim, meu, dá pra deitar aqui, dormir numa boa, porque o banco também é muito confortável, e essa regulagem aqui te permite sim, estar dormindo aqui, no Tiggo All Space, só que o pecado do modelo, aqui atrás, tudo o plástico duro na porta, mas ele, mas ele, pelo menos, permanece o couro, esse acabamento aqui em cima do Black Piano, tudo mais, esse grafite, pelo menos ele já permanece, e outra coisa muito legal, é que como esse carro aqui tem ar de 3 zonas, ele já possui aqui atrás também, a questão da, da regulagem da temperatura, né, você vê que o mínimo aqui dele é 15 graus, e o máximo dele vai ser lá pelos 30 graus, aqui você também consegue estar fechando, até mesmo abrindo a saída de ar, você regula tudo por aqui, também mais pra frente, é, perdão, mais pra cima, mais pra baixo, e aqui embaixo também a gente possui, uma tomada USB, e também outra 12 volts, mas infelizmente, se você soltar, você vê que ela volta aí pra base, e infelizmente, vai ficar prendendo aí seu carregador, né, outro ponto negativo, é que a altura central é muito alta, então, se você quiser vir aqui no meio, você vai ter que andar com as pernas aqui do lado, porque aqui no meio, meu, sem condições, as luzes aqui já são de LED, né, você aperta nesse botão aqui, você já vê que a luz já é de LED, a gente possui também cabideiro, e a alça de mão volta suavemente, e o acabamento do teto é excepcional, digamos que você esteja sentado aqui, você quer pegar alguma coisa do porta-malas, porém, não quer parar o carro pra pegar, essa coisa que você quiser, você só vem aqui em cima, puxa essa alavanca aqui, puxa o banco aqui pra frente, que pronto, você já tem acesso aqui ao porta-malas. Bom, pessoal, agora eu vou entrar aqui no sétimo lugar, da Tiggo All Space, pra mostrar pra vocês como é que é o processo, pra entrar aqui na Tiggo All Space, primeiramente, você volta o banco aqui mais pra frente, sem empurrar ele aqui, aí você vai vir aqui em cima, puxa aqui, pra entrar agora, você só entra normalmente. Bom, entrando aqui na Tiggo All Space, é uma coisa que tá me incomodando muito, é o encosto de cabeça, que ele tá muito pra baixo, mas pra resolver isso, você só vem aqui, puxa ele pra cima, aí sim você tem aqui, uma regulagem melhor, e também um apoio melhor pra cabeça, mas, eu tenho mais ou menos, uns 65 de altura, né, e olha só aqui, a minha cabeça tá encostando aqui na frente, se eu pegar um buraco, uma alambada, eu vou bater a cabeça aqui no teto, com certeza, mas assim, se você tiver uma estatura um pouco menor, tiver um fio pra colocar aqui atrás, é tranquilo, agora se você tiver uma estatura maior, que uns 65 mais ou menos, aí vai complicar. Mas uma coisa boa, aqui o cabelamento aqui atrás também é muito bom, a gente possui porta-celulares, porta-garrafas, o cinto também ele fica preso aqui, então você só solta ele, que faz uso aqui normalmente, né, você só engata aqui, aí pronto, o cinto já tá engatado, pra soltar também, bem simples, né, e pra colocar aqui de volta, também você só vem aqui, engata ele aqui nesse cantinho. mas assim, pra viajar aqui também até que é bem, assim, não é a melhor maravilha do mundo, né, a oitava maravilha do mundo, mas dá pra viajar até confortável, mas lembrando, que você tem que colocar o banco um pouquinho mais pra frente, senão se julha, ele vai ficar batendo aqui no banco, daqui da frente, né. Bom, pra gente fazer a abertura do porta-malas da Tiguan, a gente pode tanto lá embaixo do logo, e também fazer essa abertura, né, vindo aqui embaixo, ou até mesmo vindo aqui na chave, deixando apertado o botão central, né, você vem aqui, pronto, porta-malas em si aí já se abre, bom, levantando aqui o seu tampão, ele até que é bem levinho, pelo tamanho do carro, ele até que é bem leve, o porta-malas em si possui 710 litros, assim, 1761 litros, com todos os bancos rebatidos, e com a sétima fogueira armada, ele fica aí com 216 litros, se eu não me engano. E, bom, pra fazer a armação da sétima fogueira, é muito simples, você só vem aqui, pega essa cordinha aqui, e claro, puxa, né, você vem puxando aqui, é um pouquinho duro, porque o banco lá na frente, ele tá armado, mas enfim, pra facilitar, você só vem aqui, bota esse banco aqui um pouquinho mais pra frente, aí fica bem mais fácil, né, você só vem aqui, e pronto, já faz a armação aqui, da sexta ou até mesmo da sétima fogueira de bancos. Agora, pra você desarmar, isso daqui também é muito simples, você só vem aqui, vai apertando essa alavanca aqui, pronto, joga o banco aqui pra frente, e já era, né, você já tem aqui, os 710 litros aí disponíveis, pra você tá utilizando na tigua. Bom, ele tem aqui na frente, como eu falei pra vocês anteriormente, porta-celadares, porta-copos, aqui também o alojamento do cinto, aqui é a questão da redinha, pra você tá engatando ela aqui, rebatimento do banco lá da frente, e aqui embaixo também a gente possui gancho de fixação, tomadinho 12 volts, iluminação, e do outro lado também, aqui a gente também possui, é, questão da, pro rebatimento do outro banco, aqui na frente também a gente possui mais um, um pequeno cabideiro, né, perdão, pra você tá colocando aqui uma sacola, você só engata aqui, a sacola já fica presa, né, mais um pequeno também, é, amarrador, no caso um ganchinho, né, e uma coisa legal, aqui se você pegar e levantar esse tampão aqui, ó, você tem um compartimento pra tá colocando, é, a redinha do porta-malas, né, pra tirar também é muito simples, só vem aqui e engata lá, e se você não quiser tá utilizando, tira ela e guarda aqui embaixo, uma coisa muito tranquila, né, aqui embaixo também a gente já possui o seu step, uma capa, chave de roda, e o step infelizmente é de tempo horário, a gente limita a andar a 80 km por hora, até mesmo 50 milhas, né, A motorização da Tiguan Allspace com Fortline é 1.4 250 TSI, bom, muita gente se pergunta o que significa esse 250 TSI, né, é, esse 250 ou 200, é, no caso do Polo, quando ele, quando ele começou, né, o Polo é um, na versão mais completa, né, a gente possui 1.0 Highline 200 TSI, esse 200 TSI é equivalente ao kgfm de torque, né, ou até menos 1 Nm, né, por exemplo, no Polo a gente possui 200 Nm de torque, então vai ser ali o 200 TSI, na Tiguan 250 Nm de torque, vai dar ali o 250 TSI, né, traduzindo ele para o kgfm, é, para o kgfm, perdão, vai dar mais ou menos ali uns 25,4, 25, é, dependendo do carro, né, dependendo também de onde é que você vai estar acelerando, vai dar mais ou menos isso daí, 25 kgfm de torque, então, ou seja, a gente possui 150 cv, esse motor aqui, ele somente é gasolina, né, ele não é flex, e basicamente o mesmo motor do Golf, ou seja, basicamente o mesmo motor do Golf, 1.4, 150 cv e 25 kgfm de torque, e uma coisa muito boa dele, é que ele já possui aqui a alça, é, do braço do arco, né, do braço pantográfico, para dar a fazer a abertura do capô, facilita muito, porque o capô é muito pesado, então, para você levantar ele, já levanta aí, sozinho. E aí, pessoal, tranquilo? Bom, o que vocês acharam da avaliação da Volkswagen Antigua, Autospace Comfortline 1.4 TSE 2019? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer a Volkswagen Corina da rede lunar, por terem disponibilizado, veículo, a gente está vendo essas e-mails para vocês, então, mais uma vez aí, muito obrigado, gerentes, seus servidores, e claro, a loja em si, mas bom, agora falando um pouquinho da nova Antigua, a Autospace Comfortline 2019, cara, um carro absurdo, realmente assim, eu confesso para vocês que eu me surpreendi, eu infelizmente não fui no lançamento, porque a Volkswagen do Brasil não me convidou, não é porque a Volkswagen do Brasil não me nota, mas se vocês quiserem me convidar para um lançamento, meu, qualquer outra marca pode me convidar, eu estou aceitando, faz tempo já, então, obrigado. Brincadeira essa parte, é um carro muito legal, eu gostei muito dele, pelo fato de você ter um custo-benefício muito legal, ah, mas esse carro custa de 114, 150, 160 mil, ok, mas assim, você tem que levar em consideração a lista de opcionais que ele te oferece, né, cara, a gente possui câmbio do SG, motor 1.4 até menos 2.0 do Golf GTI, do Passat, Central Multimedia, que é muito legal, na minha opinião, ela é uma das melhores do mercado, ela é do 5008, são assim, uma das melhores do mercado, e, bom, você vai perguntar para mim, basicamente assim, cara, com que carro esse carro vai concorrer? principalmente com o Peugeot 5008, até vai concorrer com o 3008, na versão mais básica, com o Equinox também, até vai pegar um pouquinho do Compass, mas assim, eu acho que um pouco mais do Cherokee, não do Grand Cherokee, mas do Cherokee em si, mas assim, é um carro que tem, tem, que é bem propício, eu mendei bastante, e tem um acabamento muito bom, custo-benefício muito bom, e claro, o powertrain aí, muito legal, padrão Volkswagen, mas enfim pessoal, basicamente aí, esse daí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like, não esqueça também de curtir, e compartilhe o like com os amigos, se inscreva no canal também, é muito importante, então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!